Vinicius Noventista 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 Olá pessoal, Vinicius Chernanze aqui o Noventista para mais um vídeo de unboxing, como vocês podem ver preparei até o cenário aqui ó, tá bem xuxônico porque tem uma fã da Xuxa aqui, dá um oi Vereno. Oi gente! E eu tava um pouco ansiosa para receber o relançamento da Estrela, da boneca da Xuxa dos anos 90, baseada na Mimo dos anos 80 Estrela lançou, né botou a primeira leva, vendeu tudo, acabou tudo rápido, aí botaram mais um pouquinho, a gente acordou cedo, já foi pro computador comprou rapidinho, daqui a pouco já tinha acabado. No dia anterior dessa gravação, apareceu no site da Estrela lá, na transportadora entregue. Então essa grande fã da Xuxa aqui ficou super ansiosa, né? Caramba, como assim botaram entregue, né? Botaram só tirar a transportadora a foto lá da assinatura, assim, verena, escrito a caneta, né? Então a galera de transportadora, não pode assinar pelos outros. Não sabem, né, o que acontece com a pessoa que tá ansiosa pra receber falei, não, calma que vai chegar de manhã e foi o que aconteceu, né? Esse é o unboxing que eu gravo mais cedo também foi uma entrega muito cedo também 8 e pouca da manhã, falei pra ela, ó a gente vai ser acordado pela campainha aí sendo tocada pela entrega da boneca. Eu fui correndo fui voando ó Xuxa É tão bom brincar com você eu acho que eles fizeram igual dos anos de 90, né? Caixa igual tudo igual, né? ela é ela é um relançamento de 97 olha aí ela não não tem um plástico aqui olha essa roupa dela aqui é a roupa é aquela roupa tipo que as paquetas usavam é na verdade os paquetas usavam a roupa de poder a estrela lançou duas xuxas com essa roupa e outra com outra roupa essa daí a gente chamava de circo ah tá e a estrela lançou só essa? até agora sim o outro modelo ela não é de governança mesmo então olha só aí Xuxa cadê a outra? depois a gente pega a gente vai fazer uma comparação depois eu não tive a boneca da Xuxa da Estrela então pra mim tá sendo muito especial olha essa galera eu tive a da Mimo Verena chorou por causa dessa boneca aqui tu chorou bastante pra comprar que o site não tava indo a gente sabia que a venda ia ser rápida mas aí eu liguei o computador né? tu tentou pelo celular e não tava conseguindo e quando botaram que foi entregue e não tinha sido entregue e quebrou agora vai chorar de novo terceiro chorou aí quando botaram que não foi entregue ela também chorou e agora chegou aí não vai chorar agora também não? não eu quero pegar ela ah vou soltar ela aqui vamos ver como é que ela é presa tem um arame aqui a caixa é a coisa mais linda mostra o número de série ah ela é numerada é numerada qual foi a minha? agora a... onde vai o número? ali na caixa é na caixa? pra ali ó tá aqui? ah aqui 0447 447 mas será que são mil? não sei é engraçado que tem uns negócios que são assim ó é limitado é... 10 mil super limitado não é mais de 10 mil isso que eu quero dizer com certeza não é mais de 10 mil isso que eu quero dizer com certeza não é mais de 10 mil tem um negocinho que vem aqui que é porta-retrato aham eu achava que isso era parte da embalagem que o pessoal usava como porta-retrato o pé é um elástico aí pronto soltinha eeeh soltinha soltinha deixa eu dar um zoom aqui olha aí olha aí não dá não dá não dá ó deixa eu cheirar aí ver ela tá pegando pela primeira vez aqui a boneca dela cheiro de... boneca de antigamente oh meu deus que coisa mais linda ó olha aqui galera esse negócio que vem nela que coisa mais linda me assusta não vou aparecer no vídeo porque... ela acabou de acordar homem homem pra se arrumar homem pra se arrumar homem pra se arrumar é fácil né só botei um boné e já tô arrumado então por isso que só eu apareço no vídeo olha aqui o negócio que vem ó vem num ziploc com certeza dos anos 90 eu acho que não era ziploc né ziploc é uma coisa que tenha sido usada mais agora na modernidade né aqui pessoal ficou assim agora qual é o tamanho de foto pra colocar aqui né porque foto de tamanho normal não entra aqui isso aqui é meio pequeno é isso né esse é o porta-retrato aí da Xuxa então aqui galera ela já namorou a boneca bastante ó aqui está a boneca da Xuxa agora cadê a sua boneca da Mimo dos anos 80 daqui a estrela ela se baseou nessa da Mimo vamos comparar não temos a da Estrela dos anos 90 pra comparar mas ela é igual mas olha aqui a da Mimo bem parecida essa aqui está com a da Mimo a da Estrela tem um cílio bem longo bem grande não sei se a dos anos 90 da Estrela também tinha mas eu acho que realmente o molde da cara é bem parecido eu não sei se é só a pintura do batom que está maior ou se a boca é maior né agora eu não estou conseguindo perceber muito deixa eu mostrar aqui os olhos antiga tem um cílio bem pequenininho aqui ó ó agora essa aqui ó olha aqui é bem longo ó tem aquele olhinho que deita e fecha o olho né bem bonitona ó olha aqui sapato tem esse negócio aqui como é que chama isso aqui? é tipo um merião mas é tipo uma polaina aí tem aqui a meia calça e são muitos detalhes essa roupa de baixo aqui ó essa outra aqui também e tem esse detalhe aqui que abre é tipo a pessoa que fala respeitável público ah é ó tem os brinquinhos de coração o cabelão dela ó olha a arrumação aqui que vem o cabelo tem um elástico por baixo esse elástico eu não sei se é bom manter porque elástico com brinquedo com o tempo derrete ele derrete ele dá uma cagada mas assim ele tá aqui se tirar vai desfazer o penteado pra fazer de novo igual ou não é fácil aí é uma escolha que a pessoa faz tira ou não tira o elástico olha só galera bonitona olha aqui a nossa régua a régua do zé bonitinho ela fica com esse pezinho meio empinadinho tipo bailarina assim e se for contar até o final do cabelo tem praticamente 60 se for pensar até a cabeça é 55 mesmo só até a cabeça mas aí o cabelo dá essa diferença que chega quase a 60 e a caixa é ainda mais alta olha aqui mexe o braço mexe o outro vira a cabeça e mexe as pernas então galera esse foi o vídeo pra falar sobre a boneca da Xuxa que é o lançamento da estrela da boneca dos anos 90 que é muito parecida com a da Mimo dos anos 80 gostou? dá like, comenta, compartilha, se inscreve no canal vamos nessa e até a próxima tchau entre no link na descrição e aí você vai na parte da pesquisa marque sua mantinha noventista e pesquise pelo que você quer olá olá olá